Uma das coisas que me perguntei imensas vezes quando eu era mais novo era quem dava voz aos desenhos animados e hoje decidi explorar um pouco este conceito com uma nova rúbrica quem deu a voz a uma rúbrica onde uma vez por semana iremos abordar uma pessoa diferente falando do seu historial de dobragens Nota que para os nossos seguidores brasileiros naturalmente iremos falar mais no que existe no nosso mercado mas caso queiram que algum ator do vosso país seja abordado nesta rúbrica digam aí nos comentários Mas bem, sem vos querer fazer esperar mais sejam bem-vindos ao primeiro episódio de Quem Deu a Voz A aqui, no Sem Bilhete Antes de passarmos ao conteúdo principal do vídeo queria só avisar que este vídeo é apoiado pela Cambada de Críticos um blog onde vão poder ver diversas críticas de diversos filmes para mais informações os links estão todos na descrição O autor que vamos abordar hoje é o André Maia muito conhecido por ter dado voz ao Timon do filme O Rei Leão Tens de atirar o passado para trás das costas Olha aqui, coisas mais acontecem e ninguém pode fazer nada para as evitar, não é? Não! Quando o mundo te vira as costas tu viras as tuas costas ao mundo Mas para além disso, ele fez muitos outros trabalhos como o Rex do filme do Toy Story E venho em paz Oh, ainda bem que não és um dinossauro Boas-vindas, mas... Ouve, para que serve este botão? Eu mostro E até mesmo o Snoobell do filme Stuart Little Estas moscas são ingestas E existem muitos mais como o Pânico, um dos lacaios do Hades do filme Hércules Senhor, que forte Estava a fazer de inocente Malta, malta Relaxa Foi só a primeira parte Ou é na moda do filme Os Incríveis As coisas têm corrido bem Muito bem, é verdade Eu não me queixo Mas, olha Não é a mesma coisa Nem nada parecido A vida no telejornal Num desfile em Braga Ou Praga Milão, querido Falta-me ainda falar que além da sua presença em vários filmes e séries André Malha cantou também a primeira abertura da série Pokémon Outra coisa que não podia deixar de referir é que ela é um ator bem completo tendo participado em algumas novelas Há que referir que ele atualmente anda um pouco afastado das dobragens tendo até emigrado para a Atenas devido à falta de trabalho O vídeo chegou quase ao final mas queria ainda abrir uma pequena discussão aqui na zona de comentários que é em relação ao facto do ator a andar um pouco afastado da indústria de dobragens há algum tempo Será que mesmo tendo em conta isto ainda teremos a presença dele na live action que irá sair do Rei Leão? E será que podemos ter a mesma voz de Ena nos próximos Incríveis 2? Digam aí nos comentários Não se esqueçam de deixar um forte like e de subscrever o canal para não perderem os próximos vídeos E não se esqueçam também de passar pelo blog Cambada de Críticos O lugar ideal para descobrir se vale não a pena e ver aquele filme ao cinema Tchau! 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 Tchau!